Sim, rapaziada, o primeiro mapa de treino do CS2 já está disponível e eu confesso que é bem legalzinho, mano. É muito ruim! É bem provável que no lançamento oficial do CS2 a mob disponibilize seu próprio mapa de treino igual o Valorant tem o seu. Mas até lá e aproveitando que o modo competitivo especial já está funcionando, hoje eu apresento para vocês o primeiro mapa de treino do CS2 que vai te ajudar muito a não opinar das partidas. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que está na descrição você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. De drop.com, link do site e do formulário na descrição. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. E, né, ninguém aí vai opinar mais no comp ou ao menos não opinar tanto. Isso porque, como você já virou no começo, no título do vídeo, não preciso aqui ficar me estendendo, enfim. O primeiro mapa de treino do CS2 já está disponível. É muito simples. Você vai abrir o seu CS2, abrir o console, né, e colocar o seguinte comando. Map, espaço, GG, underline, inbox. E aí você dá Enter. E se você fizer isso aí no seu CS2, não vai para lugar nenhum. Isso porque você tem que baixar o mapa antes. Para baixar o mapa é muito simples, é de graça e antes que alguém pergunte, não. Não dá vá, que não tem risco nenhum. Você vai entrar nesse link que está na descrição, dgpredict.io barra CS2. E vai clicar aqui, ó. Download the CS2 in map. Baixou, você vai dar Ctrl J para pegar o arquivo. É, Ctrl J, eu dei Ctrl H. Aí, pronto. O mapa vai estar abaixado aqui. Mostrar numa pasta. Mapa abaixado, agora você vai colocá-lo dentro do seu CS. É muito simples. Vem na sua Steam, clica aqui no CSGO, propriedades, arquivos instalados. Aí você vem aqui em explorar. Vai abrir essa binha aqui, você vai clicar em game. Depois, CSGO, maps. E aí você vai pegar o mapa que você baixou e jogar aqui nessa pasta. Feito isso, só abrir o seu CS2 e pronto. Dá aquele comandinho no console que eu já mostrei para vocês. E aí, geral, já vai para o mapa. Map, espaço, GG. Quando você colocar GG, já vai aparecer ali, ó. GGP, underline, embots. Esse mapa, rapaziada, é exatamente igual, ou no mínimo, muito parecido com o mapa de treino mais popular da história do CSGO. O embots. Ele foi totalmente feito baseado naquele mapa. E é muito prático, rapaziada. Você vai nascer, você já vai spawnar aqui. E aí você tem várias opções de treino. O padrão é você começar com uma AK-47. A arma perfeita para o combate. A paca perfeita para o combate. E aí, para quem não entende como funciona a brincadeira, basicamente, você vai ficar matando os bots. E automaticamente, eles irão já renascer em outro lugar. E aí, mano? Vou passar a calça. E antes do comp, você ficar aqui cerca de 20 minutinhos matando uns 200 bots. Não vai pintar muito, não, mano. Aqui em cima, você tem algumas opções que ajudam bastante. Por exemplo, essa daqui, ela vai deixar o mapa mais claro. Que é interessante, mas, sei lá, eu acho que fica meio estourado. Eu não gosto muito, não. Vou deixar como estava. Essa outra opção vai distanciar os bots. Ou seja, vai aumentar um pouco aí o nível de dificuldade do treino. Eu acho que essa opção é um pouco mais interessante para quando você for treinar de AWP. E aqui nesse menu, você tem todas as armas do jogo. E aí, você só atira naquela que você quer. E pronto. Aí aqui, mano, você consegue treinar de AWP. Realmente, para treinar de AWP, essa opção é um pouco mais interessante. Treinar uns flicksões assim. Pô, bom, hein? E para não acontecer, que nem aconteceu comigo agora, de acabar as balas, aqui em cima você tem outras opções super interessantes. Por exemplo, essa daqui é bala infinita. Ou seja, estou com cinco balas no pente. Vou matar um, gastar uma bala, mas continuo com cinco. E aí, você não vai perder tempo recarregando, pô. A cada cinco tiros de AWP, 30 de AK, enfim. Deixa eu trazer os bots para perto novamente. Para mostrar essa outra opção que, mano, aqui sim é legal. Tá ligado? Porque, galera, convenhamos. Você treinar com os bots parados é interessante. Treinar tapizinho, treinar precisão. É legal. Mas, querendo ou não, durante o jogo, por diversas vezes, você vai pegar o seu adversário correndo, se movimentando. E aí, essa opção aqui, ela... Eu acho que ela é mais interessante. Eu acho que, no fundo, ela treina mais, tá ligado? Eu tô amigo. Os caras tão se matando, véi. Ó. O padrão do mapa é os bonecos estarem sem colete capacete. Porém, ativando essa opção, você coloca o colete capacete neles. E aí, pô, um tiro de M4 na cabeça não mata mais. E é bom também pra treinar... Mano, por exemplo, agora no CS2 você consegue jogar tanto com a M4A4 quanto com a M4A1S no mesmo jogo. É válido treinar aqui no mapa com as duas pra ver com qual você tá mais adaptado. E aí, na hora de treinar de M4, cara, eu não aconselho você treinar com ele sem colete capacete. Por quê? Porque no jogo, quando você tiver de M4, muito provavelmente os adversários estarão de colete capacete. Então, vê aí qual que você prefere. Eu, particularmente, rapaziada, tô mais M4A4 de vocês. Comentem aí. M4A4 ou M4A1? Essa opção aqui também é muito legal porque só te possibilita dar HS. Ou seja, se você atirar no corpo, ó... Mano, não vai pegar. O boneco não vai morrer. E aí você treina só o HSinho. É uma função boa, por exemplo, pra você treinar pistol. Treinar de Desert Eagle, por exemplo. Você vai, mano, só na K-O-T, tá ligado? Tá só rodando... K-O-T. Isso daqui eu preciso treinar mesmo porque eu tô com o Lidigo, viu? Uma outra forma muito interessante de você treinar no mapa é ativando no clip e vazando pra parte de fora aqui. E aí, mano, você pode treinar daqui, tipo, andando. E aí você vai treinar várias distâncias, tá ligado? Mais perto, mais distante. Enfim, eu acho que são mais situações de jogo, tá ligado? Durante a partida, pô, você não vai ter um padrão de distanciamento do adversário. Às vezes ele vai aparecer perto, às vezes longe. Esse modo de treino também é muito bom pra quem tá começando no jogo e não tem ainda aquele timing de, mano, andar e atirar, andar e atirar. E aí acaba, muitas vezes, né, tipo, andando e atirando e aí pina pra caramba, né? Muito bom também treinar alguns flicks rápidos, por exemplo. Você vê aqui, ó, esses três bots. Vou tentar matar os três, mano, da maneira mais rápida possível, por exemplo. Fazendo isso, você vai condicionar o seu músculo a dar esses tiros explosivos, né? Esses tiros rápidos dentro do jogo sem perder muita precisão. Enfim, rapaziada, esse é o mapa. A gente já sabe porque realmente vazou que a Valve pretende sim colocar o mapa de treino próprio dentro do jogo, assim como tem no Valorante. Mas enquanto isso não acontece, usem esse mapa. Grine nesse mapa porque, primeiro, que é a única opção e, segundo, que é uma opção muito boa. E é isso, mano. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal porque o bagulho é o seguinte. Ganhou 50 mil inscritos nos últimos 30 dias. Se manter a média, já sabem, um milhão ainda esse mês. Estamos ganhando muitos inscritos, rapaziada. Teve um dia, foram 4 mil de uma vez só. Então vamos se inscrever, deixar o like no vídeo. Seu like e divulga o vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas conhecem o canal, então quem já é inscrito pode ajudar dando like. É isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Curso 1337. Falou. Tchau, tchau.